Fala galera, aqui fala eu, não sei porque esse aqui tá cabeça pra baixo, é, tomara que ele não tá travando cabeça pra baixo que eu vou ficar recorrendo nesse jogo. Então pessoal, aqui eu vou começar uma série, minissérie, que esse jogo já tem 5 horas da noite, então esse é o Fortnite Earth Friday 3. Vamos, vamos lá. First Bird Fighter World Attraction, não sei lá o que tá aí, primeira noite, pessoal. Tá, pessoal, eu só vou trazer duas noites que é a primeira fácil, mas o que é que é, a outra que seja não. O que é que é isso? Pessoal, eu só cliquei naqueles... Não, não vou não. Pessoal, tá faltando valor, vamos conferir, né? Será que eu tô fazendo isso mesmo? Vamos lá, vamos lá, Balloon Boy. Vamos lá. Uma criança chorando? Será? Não sei. Nossa senhora. Vocês viram que tinha uma criança chorando, pessoal. É. Tá bom. Mas... É, na primeira noite não tem nada demais. Alguma coisa aqui secreta? E a Renata do preso me faz pra ele na frente, eu vou trazer a cara mesmo. Olha pra que ele também tem mais uma pessoa que quer mudar. Ela ficou chateada com isso. Ele é, mas eu sei, mas não é nada. Não é pra vocês, mas eu vou falar dessas coisas. Eu vou me ver, gente. Pessoal, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que... E aí, o que saiu? Tá, meia noite. Você sabe que esse make-up não aparece na primeira noite? Que é uma armadilha. Ele pode estar também no troco de ar. Ele tá no troco de ar? Tá, ele não tem nada. Parece isso aqui, hein? Tem alguma coisa aqui? Meu Deus. O que é isso aqui? É um cachorro? Eu acho que ele não aparece na primeira noite não, pessoal. Vamos segurar aqui um pouquinho. Olá. Muito, muito misterioso. Pessoal, desculpa aquele bug lá, mas é erro de gravação, tá? É, mas eu não sei o que esses negócios hoje são. Ah, porque tem que falar com os desejos hoje. É, mas eu não sei o que eles estão aqui. É, mas eu sei. Aqui que fecha, pessoal. É, mas eu não sei. É, mas eu tô aqui, né? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ah, é muito sinistro. Vou me olhar, né? Que é o olho? Hehehehe. Ah! Não creio que tá brilhando. O olho não é um vídeo tão longo. O olho não é um vídeo tão frio. Tô brincando. É, que toquei ela. Ih, que sinistro, velho. Olha aqui, o toque tá aqui. Vocês vão ver, né? Oh, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que tá no ventilador é mesmo. Meu Deus. É. Tô brincando o que deixa eu ver, porque eu já era de dedos, ó. Mango Quest eu vou ter alguma coisa escondido por aqui pessoal não sabia tá um bolo ali mais Ah, pessoal, eu já joguei isso aqui, ó Tito, pessoal Eu vou rir Acaba o vídeo Tá bom, pessoal Aqui são, pessoal Que vem de um lado Pois, aqui, ó Tá bom Isso é, tu é Eu tô aqui, pessoal Oh, cara Oi 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 Seis! Seis! Pessoal, o vídeo vai ficar por aqui Deixa eu ver esse easter egg aqui Que jogo é isso? Pizarro? Deixa eu ver esse easter egg aqui Tá bem pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Para que vocês gostaram e fui! E aí E aí E aí E aí